Fala pessoal, no vídeo de hoje, finalmente eu vou testar o jogo Cyberpunk 2077. Tem umas duas semanas já que eu tô falando que vou trazer o teste desse jogo, mas agora finalmente consegui. A versão que eu vou testar do Cyberpunk é aquela versão nova, né? Aquela DLC chamada Phantom Liberty. Essa daqui. Então eu já tenho o jogo base, né? E aí o que eu tô testando é essa expansão. A gente vai conferir o comecinho da gameplay, né? Porque eu vou de fato clicar ali em novo jogo, né? E começar a jogar. Eu não vou mostrar pra vocês a parte da criação de personagem, né? Por razões meio óbvias, porque provavelmente isso daria algum problema de conteúdo de nudeza aqui no YouTube, né? Em relação às configurações do jogo, tô usando o Game Mode ativado, né? Pela aquela razão que eu já expliquei, pra poder desativar aqui os efeitos visuais no Big X FCE. Em compatibilidade, tô utilizando o Proton Jack. Eu também já testei com o Proton Experimental, tá funcionando tranquilo. Não me recordo de ter testado com o Proton 9. E com o Proton K, por alguma razão que ainda não descobri, o jogo não tá abrindo. Então aí fica essa sugestão pra vocês, né? De testar com o Proton Jack. Ou então, né? Testem aí também com o Proton 9 pra ver se tá funcionando direitinho. Beleza? Vamos lá conferir então as configurações gráficas do jogo e iniciar a gameplay. Então vamos conferir aqui as configurações gráficas. O Fidelity Effect Super Resolution tá ativado. O Fidelity Effect Super Resolution tá ativado. Eu vou deixar no modo balanceado. Qualidade da textura eu vou deixar no médio. E basicamente o restante aqui mesclado é entre baixo e médio. Vamos aplicar. Então, essa primeira parte da gameplay vai ser com FPS destravado. Depois eu vou travar. E aí E aí E aí E aí E aí Vê? Tá me ouvindo? É... Tu? Seja lá quem você for. Ai, funcionou. Meu nome é Song So Mi, mas me chama de Song Bird. Eu sei quem você é, da sua situação, do seu... problema. E eu posso salvar sua vida. Beleza, Sun Guard. Tenha minha atenção. Bom saber. Você deve ter perguntas. E eu vou responder na hora certa, em breve. Mas antes, você tem que ir até aquele lixo de Night City chamado Dogtown. Onde o negócio é punk, atira primeiro e pergunta depois. Tá falando de Dogtown? Sim. A oportunidade de viver até a velhice não te motiva? Beleza. Não sei no que eu tô me metendo, mas... Quem não arrisca, não petisca. Valeu. Sério mesmo. Obrigada. Vai pro portão principal de Dogtown. Aí eu entro em contato. Puts. Ou isso é uma puta armadilha, ou um anjo da guarda. Bom, então agora que terminou, né? Essa... esse diálogo. Eu vou andar um pouquinho de moto. Eu acredito que andando aqui no veículo vai estressar um pouquinho mais ainda o hardware, né? O outro parece que vai cair um pouquinho. Mas ainda assim, né? A gente tá aqui acima de 60. Algumas quedas aí pra 50 e pouco. E aí, eu vou andar um pouquinho mais ainda. E aí, eu vou andar um pouquinho mais ainda. E aí, eu vou andar um pouquinho mais ainda. E aí, eu vou andar um pouquinho mais ainda. E aí, eu vou andar um pouquinho mais ainda. E aí, eu vou andar um pouquinho mais ainda. E aí, eu vou andar um pouquinho mais ainda. E aí, eu vou andar um pouquinho mais ainda. E aí, eu vou andar um pouquinho mais ainda. E aí, eu vou andar um pouquinho mais ainda. E aí, eu vou andar um pouquinho mais ainda. Saia da minha frente, porra! Não vai rolar. Quero mais é que vocês se f***am. Sou da polícia de Night City procurando um suspeito que fugiu pra Doctown. O que você tá levando? O de sempre, caixa de plantas da Zé... Tá querendo levar uma, é? Passa daqui! Procure a Songbird. Tem que ver a Songbird aqui. Você? Aqui é Kurt Hansen. Você está em Doctown. Primeira regra, polícia não entra. Aqui eles levam bala na cabeça. Segunda regra, nada de golpe. Vai pra cima! Terceira regra, meu pessoal mantém a paz no distrito e garante a segurança. Eles são a lei. Siga as regras ou infelte as consequências. Bom, tá por aqui, né? Alguma dessas pessoas. Essa daqui não fala nada. Dá pra me deixar em paz, caralho? Tá por bem humorável? Eu tenho mais o que fazer, sabia? Eu tenho mais o que fazer, sabia? Ah! Parece que tem alguém espacando a minha cabeça! Vê. Ah! Você vai ficar bem. Respira fundo. Conta até dez. Recita um mantra. O que se precisar pra se acalmar e estabilizar. Seu sistema nervoso levou um bate e surtou. Coração acelerado, suor frio. Vai passar. Mas que... Isso é uma armadilha. Pelo contrário. Só quero ajudar. Eu sei da bomba que tá na sua cabeça. Se pudesse, eu desarmava ela num piscar de olhos. Logo, logo, você vai se sentir melhor. Vê. Tem alguma coisa errada. Acho que ela tá fudendo com o Helic. Como que? É verdade, Johnny. Mas relaxa. Vocês dois estão seguros. Aí, vai se fuder! Nós dois usando o protocolo do biochip pode causar choques na V. Como você viu. Vou te desligar. Que porra é... Pra sua segurança, lhe dar V. Eu mudei ele por enquanto. Ele te escuta, só não pode responder. Tu é um construto. Que nem o Johnny. Não vê. Só uma trilha-rede. Usei o protocolo cognitivo do Relic pra acessar. Eu vejo e escuto o que você faz. Agora eu tô no Space Force One. Sentada de frente pra Rosalind Myers, presidente dos novos Estados Unidos da América. É presidente? Porra. Tu não tá falando sério. É sério. Muito sério. O avião foi hackeado e tá indo pra Night City. Ele tá descendo e parece que vai ser em Dogtown. Cortaram a comunicação. Alguém deve ter hackeado. O Relic foi minha única opção. Agora você é nosso único contato com o mundo. Como é que eu vou ajudar? Quanto tempo a gente tem? Pouco pra evitar pousar em Dogtown. Mas o suficiente pra minimizar perdas e salvar algumas pessoas. É aí que você entra, V. A vida da presidente e a segurança dela são a sua prioridade. Ela vai sobreviver à queda. Mas a Dogtown? Não sei. Você vai ter que tirar ela do avião antes que outra pessoa chegue lá. Tu disse que pode me ajudar. É verdade? Você nem viu minhas habilidades direito? Tem muito mais. Posso te curar. De uma vez por todas. Tu não sabe como eu queria acreditar no que tu tá falando. Você tá num beco sem saída. Sem lugar pra correr. Já passei por isso. Considerem isso... Um adiantamento. Seu Relic tá cheio de dados corrompidos. Vou jogar eles fora e abrir espaço pra algumas coisas que vão ser realmente úteis. Tipo o quê? Um software de combate de prima da Militech. Tava que largado juntando poeira. Esse firmware da Militech... Porra! É bem foda, hein? Bom, um serviço do governo como o meu vem com todas as reganinhas. Então escuta. O que eu te dei foi só a base do software. Mas é coisa fina. Ele desenvolve por você. Vai melhorando com os dados que você inseriu. Dados de combate, registro de operações concluídas, coisa que até a polícia tem medo. Você encontra em Dogtown. Só preciso chegar lá. Pela entrada principal não vai rolar. Você não tem passe e eu não tenho tempo pra falsificar um. Vai pela porta dos fundos. Em silêncio, viu? A gente não quer que ninguém te veja nem te escaneie. É, então... Depois de você. Eu tô do seu lado. O máximo que eu puder. Vai pro estacionamento. Ali, depois da grade, tá vendo? Os traficantes usavam esse caminho. Agora é sua vez. Tenta passar por ali. Ou pode extrair os guardas. Sei lá, alguma coisa assim. Epa. Tem que me esconder aqui. Ixi. Será que eu consigo nocautear furtivamente? Vamos ver. Vamos ver. Tem coisa pra pegar aqui? Ixi. Já tem gente meio finita. Aqui é Carta Hansen. Você está em Dogtown. Carta. Agora eu vou travar o FPS pra gente ver como é que vai ficar o uso da GPU do processador, né? Nesse momento, acho que em especial do processador ficou bem alto, né? Embora não esteja dando gargalo. Vai ver como é que vai acabar, então vamos ver como tem que ficar aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E como é que estão entrando aí? Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.